Enquanto eu, enquanto você Nos perguntamos sem saber porquê Por que a vida escolheu assim? Faz de conta que doeu só em mim Ligo a TV e não entendo porquê A violência que você criou Quais são as guerras que te geram lucro? Vidas perdidas em nome de Deus E às vezes a gente se comove com histórias banais Um filme que triste é conhecer a sua vida em jornais Cotidiano com a mesma latina É necessário se saber viver Seguindo as regras que o mundo impõe Se esquecendo do prazer de ver E a gente às vezes se comove com histórias banais Um filme que triste é conhecer a sua vida em jornais Em jornais Em jornais Em jornais Em jornais Em jornais Isso ao vosso Eu posso Game Amém. Amém. Depois de tanto invento Sempre existe o mesmo tormento Vidas destroçadas, guerras políticas Brincão de Deus, aonde vamos parar? Mas somos os mesmos, já um tempo atrás A mesma rotina de TV Imagens chocantes de um dia de cão Violência gera violência Tudo isso faz parte da audiência Não sou assim Penso diferente Sou inocente Sou inocente A tristeza é comum A pobreza é a realidade Não existe nada Que mude a verdade Nos resta viver Da melhor forma que vier Sem preceitos pro futuro Ah, 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 ah Não existe nada Não existe nada Não existe nada Não existe nada E não existe nada Não existe nada Não existe nada Nessa, mas é o primeiro lugar Não existe nada Não existe nada Quis te dar meu coração Se você não se ligou Dizendo que tinha Alguém que preenche a sua bela rotina Enxergar você não pôde Por estar sempre dentro e não querer Entender a verdade, o amor Tudo que eu sinto por você Se você não se ligou Dizendo que tinha Alguém que preenche a sua bela rotina Se você não se ligou Dizendo que tinha Alguém que preenche a sua bela rotina Se você não se ligou Dizendo que tinha Alguém que preenche a sua bela rotina Com suas ideias Com seus desencantos Me parece que tudo pode desandar Que essa chuva caia E que venha logo e bem forte E que possa, que possa te lavar A tua boca suja Teu preconceito nojento O teu exemplo de vida farta Nada poderá te salvar Na solidão Dos amigos feitos de argila Enquanto houver grana Um museu completo terás Mais uma noite Quando essa noite chegar Eu quero estar De camarote pra ver A tua boca suja Teu preconceito nojento O teu exemplo de vida farta Nada poderá te salvar Te salvar Teu preconceito nojento 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 Amém. Foi preciso ter que ver você partir Pra entender o mal que ele fez pra ti Um amor não correspondido Só traz coisas que não fazem bem ao coração Você se pergunta por que se encantou por ele Nessa sua vida bem complicada Estando longe de casa o caminho é tortuoso E lembrar disso não faz bem ao coração Ao coração E agora é voltar pra casa E viver uma nova emoção E viver velhos aneus Sabendo como viver Com as histórias que só você Vai entender Só você Só você As vezes eu não entendi O que você O que você passou pra mim Não foi por mal Eu nunca quis De ver tão triste assim Meu amor Seja essa sua canção de amor Não é tão tarde assim Não é tão tarde assim Seja essa sua canção de amor Espero que você entenda Essa canção de amor Essa canção de amor Seja essa sua canção de amor Seja essa sua canção de amor Seja essa 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 canção de amor Quando você sorriu Quando você quis dizer Que ainda existe amor Que ainda existe amor No seu coração Um gesto Uma forma Uma forma Para viver Pra sempre Os momentos que você Quis Mostrar Eu não posso mais Olhar O mundo Do meu jeito Errado Pra sempre Ao teu lado Do meu jeito Do meu jeito Do meu jeito Eu não posso mais Quando você sorriu Quando você quis dizer Que existe amor no seu coração Um gesto Uma forma para viver Pra sempre Um momento puro a vida inteira Quão feliz Ter te encontrado Ter acertado As palavras que disse Nunca foi uma mesmice O amor 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 A CIDADE NO BRASIL